Fala, Luizinho, meu brother. Tranquilo, meu irmão? O que é que manda? E aí, meu parceiro? Tá pulando, cachorro? Onde que eu tô? Tô no escritório, fi. Tô na quebrada, como sempre. Irmão, encosta pra cá. Só tá eu e a topa aqui, mano. Que aí se não for pra Europa, parceiro, uniaco, sem maldade. Só encosta. Vocês querem complicar aí, mas demorou. É o tempo de eu trocar de roupa. Já tô partindo. Cinco minutinhos eu tô aí. Tamo juntão. Forte abraço, encosta, irmão. Tamo junto, mamãe. E eu só quero os meus, vivendo de liberdade. Mesmo com as piranha, que sejam só os de verdade. E eu só quero os meus, vivendo de sacanagem. Mesmo com as piranha, que sejam só os de verdade. Vou colar pro bar, chamar do mantelo, vou fazer a festa. Convoquei os pais, chamei as piranha para o que interessa. E eu só quero os meus, vivendo de liberdade. Mesmo com as piranha, que sejam só os de verdade. E eu só quero os meus, vivendo de sacanagem. Mesmo com as piranha, que sejam só os de verdade. Que sejam só os de verdade. DJ Kaysama. Meu escritório é na quebrada, tô sempre na área, pilotando as naves veloz. E as perversa malvada, que só me tirava, hoje quer colar com nós. E os falador tá pousado, nós deixar de lado, não vai ter minha atenção. Vocês de lá, eu de cá, cês nem vai encostar, porque eu não sou da sua laia não. Então... Deixa eu viver, deixa eu brisar, deixa estar como está. Que eu vou continuar mandando as rimas que alegra, as perifa que faz as quebradas cantar. Deixa eu viver, deixa eu brisar, deixa estar como está. Que eu vou continuar mandando as rimas que alegra, as perifa que faz as quebradas cantar. Deixa eu viver, deixa eu brisar, deixa estar como está. Que eu vou continuar mandando as rimas que alegra as perifa que faz as quebradas cantar. E faz as quebradas cantar Então Deixa, deixa, deixa O maloqueiro vive a vida Preciso do ice pra fumar Preciso da ganja pra desabafar Deixa, deixa, deixa O maloqueiro vive a vida Preciso do ice pra fumar Preciso da ganja pra desabafar Momento sincero, maneiro, daquele jeito Que eu sei que toda diaba gosta De viver a vida, apocalipse Fica chapadinha, louquinha Da brisa, quer vir sentar, jogar, janja pros maloca Fica chapadinha, louquinha Da brisa, quer vir jogar, janja pros maloca Vou sentar pra tropa Deixa, deixa, deixa O maloqueiro vive a vida Preciso do ice pra fumar Preciso da ganja pra desabafar Deixa, deixa, deixa O maloqueiro vive a vida Preciso do ice pra fumar Preciso da ganja pra desabafar Verra de GK e Sama do beat Pra nada sem limite Beat de maloqueiro naquele pique Então deixa A loira Senta pro pai morena Senta pro pai A ruiva Senta demais Senta Vagabundo da posa E a loira Senta pro pai morena Senta pro pai A ruiva Senta demais E a loira senta pro pai, morena, senta pro pai E a ruiva senta demais E a loira senta, morena, senta demais E a ruiva sentou pro pai E a loira senta pro pai, morena, senta pro pai E a loira senta pro pai, morena, senta Mesmo com as piranha, que seja só os de verdade